Emendas à lua 2019 e a comissão deu parecer contra e elas devem ser arquivadas. Qual será o seu procedimento a partir de agora? De fato, o que nós fizemos nos anos anteriores, nós voltamos a repetir as nossas emendas 24 para o orçamento de 2019, porque são emendas reprimidas. Na verdade, nós já batemos aqui com o pessoal do orçamento participativo, com alguns cidadãos que vêm aqui na casa debater, nos demandar, cobrar, reivindicar. E aí, lamentavelmente, o que já ocorreu ano passado, esse ano, houve, e a gente sabe que é uma deliberação, sim, por parte da bancada da maioria, para derrotar as nossas emendas, o que é lamentável. E aí nós iremos, sim, buscar na via judicial aquilo que o regimento interno e o Estatuto da Cidade nos garantem, que o orçamento seja debatido e possa ser emendado. Não tem nada de extraordinário, não. Emendas que não são impositivas, o que é lamentável. Seria um caso típico de boicote? Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. É uma deliberação. E aí a bancada da maioria é óbvia, que a gente tem que respeitar a vontade da maioria. Eu também aqui não posso ignorar. Agora, deixar de pontuar, deixar de fazer nossa fala e nossa defesa das demandas que são da comunidade, da população do Campina Grande, eu não vou deixar de fazer.